O Saber Direito desta semana é sobre direitos e garantias fundamentais. Apresenta direitos fundamentais, teoria, direitos individuais e coletivos, direito de nacionalidade e direitos políticos. As aulas são com o professor de Direito Constitucional Flávio Martins. Olá, meu caro amigo. Olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Que prazer, que honra estar aqui na companhia de vocês em mais um programa Saber Direito da TV Justiça. Eu me chamo Flávio Martins, sou professor de Direito Constitucional, autor do livro Curso de Direito Constitucional da Editora Revista dos Tribunais e venho agora à presença de vocês para, nesse programa Saber Direito, para, nessa edição, tratar de direitos políticos. Vamos estudar agora, meus queridos amigos, nesse programa, os direitos políticos que estão previstos na Constituição Brasileira, do artigo 14 até o artigo 17 da Constituição. São, portanto, aí artigos que tratam dos direitos políticos e dos partidos políticos. Direitos políticos e partidos políticos. Bem, a primeira pergunta que precisamos fazer é, o que são exatamente os direitos políticos? Bem, eu te digo, eu te respondo. Direitos políticos são aqueles direitos que se destinam a concretizar a soberania popular. Então, direitos políticos são os direitos destinados a concretizar a soberania popular. O que é isso, soberania popular? Você encontra no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, uma famosa frase, todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Essa frase foi muito usada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que dizia, todo poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Portanto, todo poder emana do povo, diz o artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição. Essa é a soberania popular. A palavra soberania, originalmente, foi um atributo creditado ao Estado e até mesmo ao rei soberano. Mas, com o passar do tempo, graças a alguns autores, como o francês Jean-Jacques Rousseau e o francês Emmanuel Cieillet, essa soberania, que era um atributo exclusivo do Estado, passou a ser um atributo do povo. Portanto, a soberania passou a ser a soberania popular. E, para concretizar essa soberania popular, como ela é feita? Como ela se concretiza? Através dos direitos políticos. Então, direitos políticos são os direitos destinados a concretizar a soberania popular. E quais são os direitos políticos? Infelizmente, no Brasil, muitos têm, muitos têm, a falsa impressão, a errada impressão, que direitos políticos são apenas e tão somente o direito de votar e ser votado. Bem, eles são direitos políticos, mas não apenas eles. Não apenas o direito de votar e ser votado são direitos políticos. Esse direito é importante, é chamado de direito de sufragio. Eu vou explicar aqui bastante para vocês, mas não é o único direito. Existem outros importantes direitos políticos. Por exemplo, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, ou seja, a possibilidade do povo fazer projeto de lei, a ação popular, a possibilidade de qualquer cidadão ajuizar uma ação para questionar um ato do poder público. Então, em resumo, meus queridos amigos, direitos políticos estão espalhados por toda a Constituição brasileira. Eu mencionei esses direitos políticos porque realmente são os mais importantes. Mas esse rol, ele não é taxativo. É um rol exemplificativo. A Constituição brasileira tem vários e vários artigos que prevêem essa participação do povo, a participação direta da população nas decisões políticas do Estado, participação na gestão previdenciária, participação na gestão educacional. A possibilidade, isso está na nossa Constituição, a possibilidade de qualquer cidadão fazer denúncias diretamente ao Tribunal de Contas da Orião, denúncias essas que serão processadas nos termos da lei, é um exemplo de direitos políticos também. A possibilidade que o povo tem de participar no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público, CNJ e CNMP. Além de advogados, além de membros do MP, além de juízes, também há participação de cidadãos. Também há participação de cidadãos lá no Conselho da República. Em resumo, existem vários e vários artigos da Constituição brasileira que prevêem essa participação direta do povo nas decisões políticas do Estado. Todavia, aqueles direitos políticos que eu falei inicialmente são realmente os mais conhecidos e mais importantes. plebiscito, referendo, iniciativa popular, ação popular e o direito de sufrágio. Vamos começar a falar desses direitos políticos? Mas vamos começar com uma pergunta de um de nossos telespectadores aqui do programa Saber Direito. Vamos começar com essa indagação. Vamos a ela. Qual a diferença entre plebiscito e referendo? Bem, o Arthur nos pergunta sobre aqueles dois primeiros direitos políticos que eu me referi. O plebiscito e o referendo. Quais são as diferenças entre plebiscito e referendo? Primeiramente, essa nomenclatura plebiscito, referendo, ela varia de país para país. Ela varia de Estado para Estado. Cada país tem uma nomenclatura diferente. Existem países que só tem plebiscito, existem países que só tem referendo, o conceito de um é diferente do conceito de outro. Para alguns países, plebiscito é para normas políticas, referendo para normas legislativas. Isso varia de país para país. Eu vou lhes explicar, para você, Arthur, e para todos os telespectadores da TV Justiça, eu vou explicar as características do plebiscito e referendo no Brasil. No Brasil. Bem, primeiramente, tanto o plebiscito quanto o referendo são hipóteses de consulta popular. O povo vai ser consultado sobre um determinado assunto. O povo vai ser consultado sobre um determinado tema. Então, o conceito pode ser o mesmo para os dois institutos. Tanto o plebiscito quanto o referendo consistem em consulta popular sobre um determinado assunto, consulta popular sobre um determinado tema. Ok. Próxima pergunta, quem convoca plebiscito, referendo, como funciona isso? Segundo o artigo 49 da Constituição Brasileira, quem convoca plebiscito é o Congresso Nacional. E o mesmo se aplica também ao referendo. Só que o verbo muda. O Congresso Nacional convoca plebiscito, o Congresso Nacional autoriza referendo. Então, guarde bem as palavrinhas. Cabe ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, convocar plebiscito e autorizar referendo. Olha que interessante. O presidente da República não pode convocar plebiscito. Nem o povo pode convocar plebiscito. Não existe, infelizmente, não existe essa hipótese na nossa Constituição. Do povo convocar plebiscito, do povo convocar referendo. Quem convoca plebiscito e autoriza referendo é exclusivamente o Congresso Nacional. E essa convocação se dá por meio de qual instrumento? Se dá por meio de qual ato? Bem, essa convocação é feita por meio de decreto legislativo. Então, o Congresso Nacional aprova um decreto legislativo convocando plebiscito ou autorizando referendo. Convoca plebiscito ou autoriza referendo por meio de decreto legislativo. E esse decreto legislativo tem um detalhezinho. Ele tem que ser de iniciativa de pelo menos um terço dos parlamentares. Então, a iniciativa desse decreto legislativo não pode ser de um deputado, dois ou três deputados. Mas tem que ser de um terço dos deputados. Ou um terço dos senadores. Então, cabe ao Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo, convocar plebiscito ou autorizar referendo. Decreto legislativo cuja iniciativa é de pelo menos um terço dos parlamentares. Mas, afinal, qual a diferença entre plebiscito e referendo? Qual a diferença? Bem, a diferença significativa entre o plebiscito e o referendo é o seguinte. No plebiscito, a consulta popular é anterior. Então, no plebiscito é assim. Primeiro consulta o povo, para depois fazer a lei ou o ato administrativo. Então, no plebiscito, a consulta é prévia. Primeiro consulta o povo, para depois fazer uma lei ou ato administrativo. Meus amigos, houve já no Brasil, na década de 90, houve um plebiscito em âmbito nacional. E nesses 30 e poucos anos de democracia, só houve um plebiscito em âmbito nacional. Foi lá em 1993, em que perguntaram para o povo brasileiro se ele queria república ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Portanto, houve um plebiscito. Repetindo no plebiscito, primeiro consulta o povo, para depois fazer a lei ou ato administrativo. Já no referendo, é o contrário. Primeiro faz a lei ou ato administrativo e depois consulta o povo. E depois pergunta o povo, perguntando para o povo se ele aceita ou não. E nesses 30 anos de democracia, só houve um referendo em âmbito nacional. Só houve um. Não sei se você se lembra, foi lá em 2005, o referendo sobre a arma de fogo. É que aprovou o Congresso Nacional, aprovou o Estatuto do Desarmamento e um dos artigos do Estatuto do Desarmamento foi submetido a referendo. Perguntaram para o povo se o povo era a favor ou contra a venda de armas de fogo no Brasil. Então, nesse nosso período recente de democracia, só tivemos um plebiscito em âmbito nacional e um referendo em âmbito nacional. No plebiscito, primeiro consulta, para depois fazer a lei ou ato administrativo. No referendo, primeiro faz a lei ou ato administrativo e depois consulta o povo. Veja que no Brasil, a diferença entre plebiscito e referendo não está no conteúdo. Conteúdo pode ser o mesmo, lei ou ato administrativo. A diferença está no momento da consulta. O que difere o plebiscito e o referendo é o momento da consulta. No plebiscito, a consulta é anterior. No referendo, a consulta é posterior. Embora no Brasil seja muito pouco frequente, infelizmente, plebiscitos e referendos em âmbito nacional, é mais comum no Brasil o plebiscito em âmbito regional. Eu te explico isso. É que o artigo 18 da Constituição, ele permite a criação de novos estados. Ele permite a criação de novos estados e territórios. Artigo 18, que trata da federação. E lá, um dos requisitos para se criar um novo estado no Brasil, ou um novo território, é a aprovação da população diretamente interessada mediante plebiscito. Então, veja como funciona. Para dividir um estado ao meio, para dividir, por exemplo, o estado de São Paulo ao meio, São Paulo do Norte e São Paulo do Sul, para que isso aconteça, é necessário que haja, dentre outros requisitos, a aprovação da população diretamente interessada, a população de São Paulo, tem que aprovar essa mudança através de um plebiscito. O último que tivemos no Brasil foi lá no estado do Pará. Perguntaram para a população paraense se gostariam que houvesse uma divisão do estado do Pará. O Pará continuaria a existir, só que com um território menor. E criariam dois novos estados, o estado de Tapajós e o estado de Carajás. Todavia, a população paraense disse não nesse plebiscito. Foi contrária à criação de dois novos estados e, portanto, o projeto foi arquivado. Então, é mais comum no Brasil esse plebiscito em âmbito regional. Plebiscito em âmbito nacional, no Brasil, em 30 anos, só tivemos aquele de 1993. Essas, portanto, são as diferenças entre plebiscito e referendo. Próximo direito político, extremamente importante, a iniciativa popular. Iniciativa popular é a possibilidade que o povo tem de fazer projetos de lei. Veja, o povo pode fazer projetos de lei, recolher assinaturas e mais assinaturas e apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. Primeira pergunta que eu te faço. Primeira pergunta. Que lei? Que tipo de lei o povo pode fazer? Primeira resposta. O povo, ele pode fazer projeto de lei ordinária e lei complementar. Guarde bem isso. Segundo a doutrina atual brasileira. Doutrina majoritária. O povo pode fazer projeto de lei ordinária e lei complementar. Desde que não seja um projeto de iniciativa reservada. Então, a resposta é o povo pode fazer projeto de lei, aí de iniciativa popular, de lei ordinária, de lei complementar, que não seja de iniciativa reservada. Como assim iniciativa reservada? Existem alguns projetos de lei que são de iniciativa privativa do presidente. Por exemplo, o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, tem lá as matérias de competência privativa do presidente, iniciativa privativa dele, presidente. Por exemplo, criar e extinguir ministérios. É um projeto de lei de iniciativa do presidente da República. Não pode o povo fazer um projeto de lei criando ou extinguindo o ministério. Pois é só o presidente que pode fazer esse projeto de lei. Então, recapitulando, o povo só pode fazer projeto de lei ordinária e lei complementar que não seja de iniciativa reservada. E veja a conclusão. Se o povo só pode fazer projeto de lei ordinária e lei complementar, significa então que o povo não pode fazer projeto de lei delegada. Significa que o povo não pode fazer projeto de medida provisória. E aí uma triste frase que no Brasil é adotada. O povo não pode fazer projeto de emenda constitucional. Essa é a posição francamente majoritária no Brasil. Prevalece o entendimento de que o povo não pode fazer a PEC. O povo não pode fazer a proposta de emenda constitucional. não podemos recolher aí milhões e milhões de assinaturas e fazer uma proposta de emenda constitucional. Sabe por quê? Diz a doutrina majoritária. Porque isso não está no artigo 60 da Constituição Federal, que é o artigo que trata da emenda. Como não está previsto lá que o povo pode fazer a PEC, a proposta de emenda constitucional, prevalece o entendimento de que não existe iniciativa popular de PEC. Isso é o entendimento majoritário no Brasil. E aquela frase, todo poder emana do povo, onde fica? E aí no meu livro eu faço um comparativo que é muito esclarecedor. Eu comparo a reforma constitucional no Brasil e em todos os outros países da América do Sul. Eu faço até uma tabela. E nessa tabela eu chego a uma triste conclusão. Vou te fazer uma pergunta. Sabe quais os países da América do Sul que não permitem a participação do povo na reforma constitucional? Vou repetir a pergunta. Sabe quais países da América do Sul não permitem a participação direta do povo na reforma da sua Constituição? Sabe quais países? Só o Brasil. Só o Brasil não permite que o povo participe diretamente da reforma constitucional. seja antes fazendo proposta de emenda constitucional, seja depois aprovando aquela reforma constitucional através de um referendo. No Brasil não há nem a participação anterior nem a participação posterior. Por essa razão, no nosso livro de direito constitucional nós entendemos que deve ser reinterpretada a Constituição. Sugerimos uma interpretação sistemática da Constituição, na qual, no nosso entender, o povo pode fazer proposta de emenda constitucional. Agora, a próxima pergunta é a seguinte. O povo, ele pode fazer projeto de lei federal, estadual ou municipal? E eu te respondo. Os três. O povo pode fazer projeto de lei federal, lei estadual e lei municipal, de iniciativa popular. Quanto à lei federal, os requisitos estão lá na Constituição brasileira, na Constituição federal, no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal. São três requisitos. O povo precisa recolher assinaturas de 1% do eleitorado nacional, 1% do eleitorado nacional. Veja, temos aproximadamente 150 milhões de eleitores, 1% dá aproximadamente 1 milhão e meio de assinaturas, não é? Então, aproximadamente 1 milhão e meio de assinaturas, 1% do eleitorado nacional, em pelo menos cinco estados, então tem que pegar pelo menos assinaturas de cinco estados, São Paulo, Minas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, pelo menos cinco estados, pelo menos cinco. E em cada um desses estados, pelo menos 0,3% dos eleitores desses estados. Então, são três requisitos cumulativos. 1% do eleitorado nacional, em pelo menos cinco estados, e não menos 0,3% dos eleitores desses estados. Preenchidos esses três requisitos, o povo envia o projeto de lei federal para a Câmara dos Deputados. A Casa Iniciadora será a Câmara dos Deputados, essa é a lei federal de iniciativa popular. No tocante à lei estadual, a Constituição não prevê os seus requisitos. A Constituição não prevê. fica a cargo da Constituição de cada Estado. Então, é a Constituição de cada Estado que vai prever quais são os requisitos para a lei de iniciativa popular. E, realmente, dos 26 estados que temos, mais o Distrito Federal, que tem a sua lei orgânica, cada um deles tem uma regra diferente. Cada um deles tem um percentual diferente e, de fato, fica a cargo da Constituição de cada Estado. E, por fim, se tratando de lei municipal, o povo também pode fazer projeto de lei municipal. E quantas assinaturas são necessárias? Segundo o artigo 29, inciso 13 da Constituição Federal, é necessário que haja assinatura de 5% do eleitorado municipal. Então, precisamos de 5% do eleitorado municipal para que o povo possa fazer projeto de lei de iniciativa popular municipal. 5% do eleitorado municipal, isso está no artigo 29 da Constituição. Mas, agora, deixa eu falar um pouquinho mais sobre a lei federal, não é? É aquele projeto de lei em que o povo elabora e manda para a Câmara dos Deputados. Qual o procedimento, hein? Qual o procedimento terá esse projeto de lei de iniciativa popular lá na Câmara dos Deputados? Ele tem um prazo para ser votado? Ele tem uma prioridade para ser votada? Ele pode ser alterado, ele pode ser emendado, ele pode ser rejeitado? Qual é o procedimento de um processo legislativo, de uma lei de iniciativa popular lá no Congresso Nacional? Meus queridos amigos, estranhamente, a regra atual prevista no regimento interno da Câmara dos Deputados, no regimento interno do Senado, atualmente, a regra é a seguinte, um processo legislativo, um projeto de iniciativa popular, tem o mesmo processo legislativo de um projeto de um parlamentar, ou seja, o tratamento é o mesmo, um projeto de lei assinado por 20 milhões de brasileiros, um projeto de lei de um deputado federal, tem o mesmo procedimento, moral da história, ele não tem prazo para ser votado, ele não tem prazo para ser votado, não tem prioridade de votação sobre os demais, tem o mesmo tratamento dos outros projetos, não tem prioridade, e o pior, pode ser emendado e pode até ser rejeitado, pode ser emendado e pode ser rejeitado, só não pode ser rejeitado para fazer justiça, tem uma exceção, só não pode ser rejeitado por vício de redação, tirando o vício de redação, ele pode ser rejeitado por outras razões, em resumo, tem o mesmo tratamento de um projeto legislativo de um parlamentar, mas aí aconteceu no Congresso Nacional um fato muito grave, não sei se você se recorda disso, houve um projeto de lei de iniciativa popular conhecido como 10 medidas contra a corrupção, cerca de 20 milhões de assinaturas me parece, ou 2 milhões, acho que 2 milhões de assinaturas foram recolhidas quanto a esse projeto de lei conhecido como 10 medidas contra a corrupção, esses 2 milhões de assinaturas foram enviadas para a Câmara dos Deputados, e lá na Câmara dos Deputados, esse projeto foi largamente emendado, várias e várias emendas foram feitas naquele projeto de lei conhecido como 10 medidas contra a corrupção, e será que pode? Será que essas emendas podem ser feitas de qualquer razão, de qualquer maneira? Temos novidade, meus amigos, acerca disso, temos novidade, e eu creio que a segunda pergunta da aula de hoje diz respeito a essas novidades, vamos ver a pergunta do nosso telespectador ou telespectadora? Qual a posição do STF no tocante à iniciativa popular? Exatamente essa pergunta, qual é a novidade? Qual é a posição do STF no tocante a essa iniciativa popular? E tem novidade, meus amigos, tem novidade no direito brasileiro, segundo o STF, a lei de iniciativa popular tem um tratamento diferenciado de um projeto de iniciativa de um parlamentar, pelo menos duas diferenças segundo o STF. Diferença número um, não pode o Congresso Nacional emendar aquele projeto de lei de forma a desvirtuar o seu significado. Emendas são possíveis, mas não é possível emendar, modificar aquele projeto de modo a mudar o seu significado inicial. Foi o que aconteceu naquele projeto de lei conhecido como 10 medidas contra a corrupção. As emendas foram tantas e que mudaram significativamente o significado, o sentido daquele projeto de lei. Então, segundo o Supremo, não pode mais emendar aquele projeto de lei de iniciativa popular de modo a mudar o seu significado, de modo a mudar o seu sentido inicial. Outra mudança também, outra restrição, o Supremo Tribunal Federal determinou que não pode mais o Congresso Nacional se apropriar da titularidade daquele projeto de lei. Te explico. Antigamente, quando um bando de assinaturas, milhões de assinaturas eram enviadas para o Congresso Nacional num projeto de lei de iniciativa popular, alguns parlamentares adotavam a paternidade daquele projeto de lei. Como tinha o mesmo tratamento, o projeto de lei parlamentar ou popular, alguns parlamentares se apropriavam daquela iniciativa. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não pode mais. A Câmara dos Deputados tem que contar as assinaturas, verificar se os requisitos foram preenchidos e aquele projeto de lei será de iniciativa do povo e não de um ou outro parlamentar que se apropriou da sua legitimidade. Então, meu querido telespectador e meus queridos telespectadores da TV Justiça, essa é a posição atual do STF. No projeto de lei de iniciativa popular, embora ele tenha em regra o mesmo tratamento, o mesmo procedimento dos demais projetos de lei, tem essas duas exceções, essas duas restrições. Não pode o Congresso emendar o projeto de modo a desvirtuar o seu significado e não pode o parlamentar se apropriar da sua titularidade. O titular daquele projeto de lei continuará sendo o povo. Então, falei até agora sobre plebiscito, referendo, iniciativa popular. Bem, deixa eu falar agora do direito de sufragio. Direito de sufragio é o direito de votar e ser votado. Direito de votar também é conhecido como alistabilidade ou capacidade eleitoral ativa. Direito de ser votado também é conhecido como elegibilidade ou capacidade eleitoral passiva. Então, vamos estudar o direito de sufragio nessa ordem. Vamos começar com o direito de votar. Vamos começar com a alistabilidade. Bem, como funciona o voto no Brasil? Segundo o artigo 14 da Constituição Federal, o voto no Brasil em regra é obrigatório. O voto é obrigatório nos termos do artigo 14 para os maiores de 18 e menores de 70 anos. Então, para eles, o voto é obrigatório para os maiores de 14 e menores de 70 anos. Todavia, esse mesmo artigo 14 da Constituição traz casos em que o voto é facultativo e que o voto é proibido. Eu te explico. O mesmo artigo 14 da Constituição, ele diz que o voto é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos e o voto também é facultativo para o analfabeto. Veja que interessante. O analfabeto, ele pode votar no Brasil. Ele só não pode ser votado. Isso é algo que eu direi logo mais. Então, o voto é facultativo para o maior de 16 e menor de 18. É facultativo para o maior de 70 anos e é facultativo para o analfabeto. E para quem o voto é proibido? Nos termos do artigo 14 da Constituição, o voto é proibido para o estrangeiro. Estrangeiro não pode votar no Brasil. Tem uma rara, raríssima, raríssima exceção. É o português equiparado que reside no Brasil há mais de 3 anos e pede à autoridade competente o exercício dos direitos políticos. Mas essa é uma exceção tão rara que é pouquíssimo conhecida. Nem vou mais mencionar essa exceção. Vamos ficar só com a regra. Estrangeiro, o voto é proibido. Estrangeiro não pode votar. E o militar conscrito. É o militar que está durante o serviço militar obrigatório. Para esses dois, o estrangeiro e o militar conscrito, o voto é proibido. Então, veja que nos temos do artigo 14 da Constituição, a regra é o voto obrigatório, mas nós temos o voto facultativo e nós temos o voto proibido em algumas situações. Num passado distante, lá na Constituição de 1824, saiba que o voto no Brasil era chamado de censitário. Somente os mais ricos podiam votar. então somente os mais ricos podiam votar e ainda os mais ricos ainda é que podiam ser votados na Constituição de 1824. E outro problema na história brasileira, nem sempre o voto foi universal no Brasil, nem sempre foi o voto foi universal. Os analfabetos só adquiriram o direito de votar agora na Constituição de 88. E as mulheres, o voto feminino só começou no Brasil no Código Eleitoral de 1932. Então, só no Código Eleitoral de 1932 e depois com a Constituição de 1934 é que o voto feminino no Brasil foi admitido. Hoje não é mais assim. Hoje o voto é universal. Homens, mulheres, ricos, pobres, analfabetos, todos podem votar. E como eu lhe expliquei, o voto pode ser obrigatório, facultativo e proibido. Bem, e quanto ao direito de ser votado, que nós chamamos de elegibilidade, a capacidade de ser votado, quais são os requisitos para ser votado no Brasil? Quais são os requisitos? Os requisitos estão no artigo 14 da Constituição Federal. As condições de elegibilidade estão lá no artigo 14 da Constituição. E eu vou explicar para vocês que condições são essas para ser eleito no Brasil. A primeira condição de elegibilidade é a nacionalidade brasileira. Tem que ser brasileiro para ser eleito no Brasil. Pode ser brasileiro nato ou pode ser brasileiro naturalizado. Só cuidado que existem alguns poucos cargos que são privativos de brasileiros natos. É o caso, por exemplo, do presidente da República, vice-presidente. Esses são cargos privativos de brasileiros natos. Mas tirando essas exceções, brasileiro nato e brasileiro naturalizado pode ser eleito para um cargo público eletivo. Então, primeira condição de elegibilidade tem que ser brasileiro, nacionalidade brasileira. Segunda condição de elegibilidade é o alistamento eleitoral. Veja que o alistamento eleitoral é uma condição tanto para votar quanto para ser votado. Então, segunda condição de elegibilidade, o alistamento eleitoral, que, como eu disse, é um procedimento administrativo na justiça eleitoral que é uma condição para votar e para ser votado. Portanto, segunda condição de elegibilidade. terceira condição de elegibilidade, a filiação partidária. Filiação partidária. A filiação partidária está exigida no artigo 14 da Constituição. Para se candidatar a um cargo público eletivo é necessária filiação partidária. A Constituição brasileira não admite a candidatura avulsa como em alguns países, como Estados Unidos. Aqui no Brasil, para ser candidato a um cargo público eletivo, tem que se filiar a um partido político. Sobre essa questão existe uma recente polêmica. Porque o Pacto de São José da Costa Rica, que também trata dos direitos políticos, não prevê essa condição da filiação partidária para exercer os direitos políticos. Então, olha que interessante conflito de normas. O artigo 14, da Constituição Federal exige a filiação partidária para ser eleito no Brasil. O Pacto de São José da Costa Rica não prevê essa restrição dos direitos políticos pela filiação partidária. Conflito de normas. Como esse conflito será resolvido? Eu te respondo. Se o Supremo mantiver a posição majoritária? De que o Pacto de São José da Costa Rica está abaixo da Constituição e é a posição majoritária hoje no STF que o Pacto de São José é norma infraconstitucional, prevalecerá o artigo 14 da Constituição, a exigência da filiação partidária, se o Supremo mantiver sua posição majoritária. Agora, se o Supremo mudar o seu entendimento e acolher o posicionamento do ministro Celso de Mello, com o qual eu concordo, com o qual eu defendo, de que o Pacto de São José da Costa Rica deve ser considerado norma de natureza constitucional. Então, se o Supremo mudar o seu posicionamento e entender que o Pacto de São José também tem força de norma constitucional, se fizer isso, a filiação partidária deixa de ser obrigatória. Portanto, tudo depende da posição do Supremo, de como o Supremo encara o Pacto de São José da Costa Rica. Se for norma infraconstitucional, prevalece o artigo 14 da Constituição, prevalece a exigência da filiação partidária. Se for norma constitucional, como defende Celso de Mello, Flávia Piovesan e eu, Flávio Martins, se defender, portanto, que tem força de norma constitucional, aí a filiação partidária deixa de ser exigida. Mas vamos lá, segundo o artigo 14 da Constituição, são condições de elegibilidade a nacionalidade brasileira, o alistamento eleitoral, acabamos de falar da filiação partidária, mas tem mais condições de elegibilidade. o domicílio eleitoral na respectiva circunscrição. Domicílio eleitoral na respectiva circunscrição. Meus amigos, não confunda domicílio eleitoral com domicílio civil. Domicílio eleitoral é o lugar onde o indivíduo vota e é votado, onde ele tem o seu alistamento eleitoral, esse é o seu domicílio eleitoral, que pode não ser o mesmo do domicílio civil, o lugar onde ele mora com ânimo definitivo. Então, uma pessoa pode ter um domicílio civil numa cidade e um domicílio eleitoral numa outra cidade. O que importa é ter o domicílio eleitoral na respectiva circunscrição. Por exemplo, se eu quero ser governador de Alagoas, eu tenho que ter meu domicílio eleitoral no estado de Alagoas. E assim por diante. Se eu quero ser prefeito de Maceió, tenho que ter meu domicílio eleitoral no município de Maceió. Portanto, alistamento eleitoral e agora domicílio eleitoral na respectiva circunscrição. Mas tem mais duas condições de elegibilidade. A penúltima condição de elegibilidade é estar no gozo dos seus direitos políticos. Ele não pode ter perdido ou ter suspensos os seus direitos políticos, como a pregoa o artigo 15 da Constituição, que logo mais eu vou lhe explicar. Então, não pode ter perdido ou ter suspensos os seus direitos políticos. Ele tem que estar no gozo dos seus direitos políticos. E uma última condição de elegibilidade é a idade mínima. A idade mínima. Tem que ter uma idade mínima para ser eleito. E eu lhe pergunto, e qual é essa idade mínima? Qual a idade mínima para ser eleito para um cargo público eletivo no Brasil? E a resposta é depende. Depende do cargo. Depende do cargo público eletivo. Vamos lá. Vou lhe explicar as idades. A primeira idade que nós temos é a idade de 35 anos. 35 anos. 35 anos é a idade mínima para ser presidente, vice-presidente e senador. 35 anos. A idade mínima para ser presidente, vice-presidente e senador. A idade mínima. Pergunto para vocês, qual a idade máxima? Qual a idade máxima para ser presidente? Qual a idade máxima para ser senador? Cuidado, é uma pegadinha. Não tem idade máxima. Não tem idade máxima para cargos públicos eletivos. Só temos idade mínima. Idade máxima não temos. Portanto, meus amigos, a idade mínima para ser presidente, vice-presidente e senador, 35 anos. Qual a idade mínima para ser governador? Marque aí, 30 anos. Governador e vice-governador, idade mínima, 30 anos. 30 anos para ser governador e vice. Terceira idade, 21 anos. 21 anos é a idade mínima para ser prefeito, vice-prefeito, deputados, qualquer tipo de deputado, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, 21 anos para ser deputado e 21 anos para ser juiz de paz. Juiz de paz é aquele responsável pela celebração do casamento. Também tem a idade mínima de 21 anos. E, por fim, 18 anos. 18 anos é a idade mínima para ser vereador. 18 anos é a idade mínima para ser vereador. E uma última pergunta. E em que momento o candidato tem que ter essa idade mínima? É no momento do registro da candidatura? É no dia da eleição? Ou na posse? em qual desses três momentos ele tem que ter essa idade mínima? Eu te respondo. A idade mínima deve estar preenchida no momento da posse. É no momento da posse que o candidato tem que ter essa idade mínima. Ou seja, é no momento da posse que o presidente tem que ter 35 anos. No dia da eleição, eventualmente, ele até pode ter 34 anos no dia da eleição, desde que no dia da posse ele tenha completado os 35 anos. Então, essa idade mínima ela deve ser preenchida no momento da posse, mas com uma exceção, o do vereador. O vereador ele tem que ter os seus 18 anos no momento do registro da candidatura. Então, o vereador ele não pode se candidatar com 17 anos. Aliás, seria muito esquisito mesmo. Antigamente podia, hoje não pode mais. Há poucos anos já não pode mais. Antigamente, o vereador ele podia ser eleito aos 17, desde que na data da posse fizesse 18. Agora, não mais. O vereador tem que ter 18 anos no momento do registro da sua candidatura. Essas são as condições de elegibilidade. Agora, deixa eu te falar sobre as hipóteses de inelegibilidade. Estão lá no artigo 14 da Constituição Federal os casos de inelegibilidade. Nós temos a inelegibilidade absoluta e a inelegibilidade relativa. Inelegibilidade absoluta e relativa. Qual a diferença? Na inelegibilidade absoluta, o indivíduo não pode ser candidato a nada. Absolutamente nada. na inelegibilidade absoluta. É aquela aplicada aos inalistáveis, ou seja, para os quais o voto é proibido, ou seja, estrangeiro, militar conscrito, eles não podem votar e também não podem ser votados. O estrangeiro, o militar conscrito e tem mais um. O analfabeto. O analfabeto, então veja, meus amigos, o analfabeto, ele pode votar. O voto do analfabeto é facultativo, mas ele não pode ser votado. O analfabeto pode votar, mas não pode ser votado. Então, para esses três, a inelegibilidade é absoluta. Não podem ser eleitos para nenhum cargo público eletivo. É o estrangeiro, o militar conscrito e o analfabeto. agora existem alguns casos na Constituição de inelegibilidade relativa. Eu vou mencionar para vocês. Inelegibilidade relativa é aquela que vale para alguns cargos. Veja, quais são os casos de inelegibilidade? O primeiro é a chamada inelegibilidade pela reeleição. Só vale para o chefe do poder executivo. Só vale para o presidente, o governador e o prefeito. Então, para o chefe do poder executivo, como funciona a inelegibilidade pela reeleição? No Brasil, é assim. O chefe do poder executivo só pode se reeleger para um mandato consecutivo. Então, só é possível reeleição para um mandato consecutivo. Então, se ele foi presidente ou governador ou prefeito por um mandato, pode se reeleger para um segundo mandato consecutivo. Daí, eu vou lhe fazer algumas perguntas. Pode se reeleger para um terceiro mandato consecutivo? Não. Um terceiro mandato consecutivo não é possível. E um terceiro mandato não consecutivo é possível? É possível. No Brasil é possível. Aquele que já foi presidente por dois mandatos consecutivos pode se candidatar a um terceiro mandato não consecutivo e eventualmente até se reeleger depois. Não é o que acontece nos Estados Unidos. Quem foi presidente dos Estados Unidos por dois mandatos, como Barack Obama, George Bush, Bill Clinton, nunca mais poderão ser presidente dos Estados Unidos. Nunca mais. No Brasil pode, para um terceiro mandato não consecutivo. E uma outra coisa, para se candidatar à reeleição, não é necessária a desincompatibilização, ou seja, não precisa renunciar ao atual mandato para se candidatar à reeleição. E por último, essa inelegibilidade só vale para o chefe do poder executivo, não vale para o poder legislativo. Poder legislativo, ele pode, o membro do poder legislativo, o deputado, o senador, pode se reeleger várias e várias e várias vezes, basta o povo querer no dia da eleição. Essa é a inelegibilidade pela reeleição. Ineligibilidade para outros cargos. Como funciona a inelegibilidade para outros cargos? Ela também se aplica somente para o chefe do poder executivo, somente para o governador, prefeito e presidente. Se o governador quer se candidatar a um outro cargo, ou se o presidente quer se candidatar a um outro cargo, veja o que diz a Constituição. Para o chefe do poder executivo se candidatar a um outro cargo, ele precisa renunciar ao atual mandato pelo menos seis meses antes do pleito. Seis meses antes da eleição, ele precisa renunciar ao atual mandato. Então, se o governador quer ser candidato a presidente, se o presidente quer ser candidato a senador, deve renunciar ao atual mandato seis meses antes da eleição, seis meses antes do pleito. Uma outra inelegibilidade famosa, inelegibilidade pelo parentesco, segundo ela, alguns parentes do chefe do poder executivo, não não podem se candidatar na mesma circunscrição. Parentes do prefeito não podem se candidatar no mesmo município. Parentes do governador não podem se candidatar no mesmo estado. E parentes do presidente não poderão se candidatar dentro do Brasil. Que parentes são esses? O cônjuge, o companheiro, seja na união estável, seja na união homoafetiva, e quanto ao cônjuge, olha que interessante, diz a súmula vinculante 18, ainda que o casal se separe durante o casamento, ainda que haja separação, a inelegibilidade persiste. A inelegibilidade continua mesmo com a separação do casal durante o casamento. Essa é a inelegibilidade pelo parentesco. E uma última coisa que eu quero te contar. As hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. Quais são os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos que estão lá no artigo 15 da Constituição Federal? Segundo o artigo 15 da Constituição Federal, nós temos casos de perda e nós temos casos de suspensão dos direitos políticos. São as seguintes hipóteses que eu vou lhe contar, mas com o seguinte alerta. não existe mais no Brasil cassação de direitos políticos. Isso acontecia nos tempos da ditadura, quando havia a retirada arbitrária de direitos políticos. Isso não há mais. O que nós temos no Brasil são casos de perda, quando se dá por prazo indeterminado, e casos de suspensão, que se dá por prazo determinado. leia atentamente o artigo 15 da Constituição. Você vai encontrar as seguintes hipóteses. O cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, quando o sujeito deixa de ser brasileiro, ele não é mais brasileiro, claro, não vai mais exercer os direitos políticos. A incapacidade civil absoluta, a condenação por sentença transitada em julgado, enquanto durarem os efeitos da sua condenação, a condenação por improbidade administrativa, e por fim, outra hipótese que nós temos também, é o descumprimento de uma atividade complementar, uma atividade alternativa, nos casos de excusa de consciência, lá do artigo 5º, inciso 8º da Constituição. Alegada excusa de consciência e não cumprida a prestação alternativa, haverá, nesse caso, a suspensão dos direitos políticos. Então, no Brasil, não há mais a cassação de direitos políticos. O que nós temos são casos de perda e suspensão dos direitos políticos nos termos do artigo 15 da Constituição Federal. Dessa maneira, meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero agradecer a sua companhia em todos esses programas que nós fizemos aqui na TV Justiça, esses programas Saber Direito. Quero agradecer a cada um de vocês que mandou sua mensagem para a TV Justiça, eu que já gravei tantos e tantos programas anteriormente, pediram aqui o meu regresso e eu agradeço a cada um de vocês, telespectadores da TV Justiça, que pediram o meu retorno. Pois bem, eu aqui voltei, estive na companhia de vocês para falar sobre direitos e garantias fundamentais, esse tema que é tão importante. E nós nos encontraremos nesses bailes da vida, com certeza nos encontraremos em alguma oportunidade, seja virtual, seja presencial, mas como dizia Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro. E eu espero te encontrar num desses momentos de nossas vidas. Meu querido amigo, minha querida amiga, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto